Pessoal, passando aqui para avisar que entre os dias 22 de dezembro e 7 de janeiro, eu já estou aqui em Fortaleza, Ceará, uma cidade-estado que eu tanto amo, em descanso e um recesso aqui com a minha esposa. E que nesse período nós não teremos o JKCast aos sábados, mas que teremos normalmente os vídeos quartas e sábados. Então aproveito aqui para desejar a todos vocês um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Fiquem com o vídeo de hoje e até o ano que vem. Olá pessoal! O sobe e desce na cotação de preços das ações na Bolsa de Valores é incompreensível para a maioria dos investidores. Não só para os iniciantes, mas também para aqueles que tentam, sem sucesso, ganhar dinheiro com essas oscilações. Por que o preço das ações oscilam tanto? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Afinal de contas, se uma ação é uma fração do valor da empresa, por que elas oscilam tanto? Ela não deveria ter seu valor reconhecido pelos investidores e seu preço corretamente precificado pelo mercado? Primeiro, o investidor deve entender que o valor de uma ação é calculado pelas expectativas de lucros futuros. Isso por si só já demonstra que o seu valor não é certo. A depender de eventos políticos, econômicos e de mercado, a empresa sofrerá ajuste nas expectativas de lucros futuros, o que vai alterar a cotação da sua ação no presente. Um outro fator é o tempo. É quase impossível saber as necessidades de liquidez do conjunto de investidores que estão operando o mercado, e com isso saber as suas preferências intertemporais. Alguns operam visando os próximos dias, outros visam meses e alguns anos. Tentar ganhar dinheiro com ações tentando prever o que o mercado fará é extremamente arriscado. É mais um exercício de adivinhação do que uma operação de investimento. Em uma das suas cartas aos seus acionistas, Warren Buffett relembra uma espécie de parábola que Benjamin Graham lhe contou sobre como ele enxerga o mercado. Assim como foi marcante para ele, foi para mim também. Tanto que é um dos apêndices do meu livro. Fiz questão de registrá-lo para que todos aqueles que o lerem possam também entender o mercado desta forma. Esse trecho da carta de Buffett se chama O Senhor Mercado, e passo a descrevê-lo agora. Ben Graham há muito tempo descreveu uma atitude mental em relação a oscilações de mercado que acredito ser a que melhor conduz ao sucesso em investimentos. Ele disse que você deve imaginar cotações de mercado como vindas de um sujeito excepcionalmente complacente chamado Senhor Mercado, que é o seu sócio em uma empresa de capital fechado. O Senhor Mercado aparece sem falta diariamente e escolhe um preço pelo qual ele irá comprar a sua participação ou lhe vender a dele. Mesmo que a empresa que vocês dois possuem tenha aspectos econômicos estáveis, as cotações do Senhor Mercado serão tudo menos isso. Porque é triste dizer, o pobre sujeito tem problemas emocionais incuráveis. Às vezes ele se sente eufórico e consegue ver somente os fatores favoráveis que afetam o negócio. Quando está nesse humor, ele escolhe um preço muito alto de compra e venda porque teme que você compre a participação dele e emboce assim ganhos iminentes. Outras vezes fica deprimido e não pode ver nada além de dificuldades pela frente, tanto para o negócio como para o mundo. Nessas ocasiões ele escolherá um preço muito baixo, já que está aterrorizado pela possibilidade de você se livrar da sua participação vendendo para ele. O Senhor Mercado tem outra adorável característica. Não se importa ao ser ignorado. Se a cotação dele for desinteressante para você hoje, ele voltará com uma nova manhã. As operações são estritamente opção sua. Sob essas condições, quanto mais maníaco depressivo o comportamento dele, melhor para você. Mas, como a Cinderela no baile, você tem que prestar atenção em uma advertência, ou tudo virará abóboras e ratos. O Senhor Mercado está aí para servi-lo, não para guiá-lo. São os recursos financeiros dele, e não a sabedoria, que você achará proveitosos. Se ele aparecer algum dia com um humor particularmente irracional, você tem toda a liberdade para ignorá-lo ou tirar vantagem dele. Mas será desastroso se você se submeter à sua influência. De fato, se você não tem certeza, se entende e pode avaliar o negócio muito melhor que o Senhor Mercado, você não se encaixa nesse jogo. Como dizem no pôquer, se você está no jogo há 30 minutos e não sabe quem é o trouxa, você é o trouxa. A parábola de bem sobre o Senhor Mercado pode parecer obsoleta no mundo dos investimentos de hoje, no qual a maior parte dos profissionais e acadêmicos fala de mercados eficientes, rede dinâmico e beta. O interesse em tais assuntos é compreensível, já que técnicas cobertas por mistério logicamente têm valor para o fornecedor de conselho de investimento. Afinal de contas, que curandeiro alguma vez alcançou fama e fortuna simplesmente aconselhando, tome duas aspirinas? O valor de assuntos esotéricos sobre o mercado para o consumidor de conselhos de investimento é outra história. Em minha opinião, sucesso em investimento não será produzido por fórmulas enigmáticas, programas de computador ou sinais reluzentes em resposta ao comportamento de mercados e dos preços das ações. Em vez disso, um investidor obterá êxito pela união de bom juízo empresarial com a capacidade de isolar seus pensamentos e comportamento das emoções super contagiosas que rondam o mercado. Em meus próprios esforços para permanecer isolado, achei altamente proveitoso levar firmemente em consideração os conceitos de bem sobre o senhor mercado. Seguindo os ensinamentos de bem, deixamos nossas participações acionárias nos contarem por meio de seus resultados operacionais, não por meio das suas cotações de preços diárias ou mesmo anuais, se nossos investimentos são bem-sucedidos. O mercado pode ignorar sucesso empresarial por algum tempo, mas por fim ele o confirmará. Como disse bem, a curto prazo o mercado é um processo de votação, mas a longo prazo ele é um processo de pesagem. A velocidade com o qual o sucesso empresarial é reconhecido a demais não é tão importante enquanto o valor intrínseco da companhia estiver aumentando a uma taxa satisfatória. Para dizer a verdade, o reconhecimento tardio pode ser uma vantagem, pode nos dar a oportunidade de comprar mais de uma coisa boa a um preço de barganha. Essa parábola de Benjamin Graham, contada por Warren Buffett na sua carta ao acionista, é curta, porém profunda. Se você conseguir ver o mercado dessa forma, terá muito sucesso nos seus investimentos em ações. O que você achou do assunto de hoje? Se gostou, clique no like e compartilhe com seus amigos. Deixe seus comentários abaixo, inscreva-se no meu canal e ative as notificações para receber novos conteúdos em primeira mão. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.